Escola Mas eu não vou te dar um F Eu vou te dar três Fs Porque você foi feliz e falhar Jimmy, tô transmitindo isso ao vivo pro fada Scorpio Continua falhando, tá virando tendência Desliga isso, Cosmo Peraí, eu tô no topo? Vamos para um assunto muito mais interessante Minha mãe saindo da cidade Eu dou a mim mesmo um F de felicidade Às vezes o governo liga pra mamãe pra ela interrogar espiões E fazer eles contarem a verdade Ironicamente ela faz isso dando a eles feijão Já comeu? Você também contaria É, senhor claqueiro, se não tocou Sim, mas eu não terminei meu discurso Com minha mãe fora, minha gata namorada e eu vamos ficar descabelados Quer dizer, eu vou, porque ela não tem pelo Agora que eu falei, eu também não tenho muito cabelo Mas cruza os dedos, um cara chinês me deu uma lozão Cabelo de panda fofinho Lembre-te, ser chato e esvaziar as salas Serei chato quando minha mãe receber os amigos motoqueiros Isso não é divertido Eu já fiz meus feijões pro interrogatório Já tô pronta pra sair Deisel, por que você tá pulando? Não é porque eu tô feliz em ver você ir embora, mãe Você vai ficar bem sem mim? Como eu posso dizer? Cada passo que você vai em direção à porta Eu fico mais jovem! Pode fazer o que quiser na minha ausência Exceto se divertir Além disso, está estritamente proibido De convidar seus amigos robô e bebê pra cá Quer dizer, o flop e o laser negro Você fala esquisito, mãe Mas são os meus melhores Eles são uma influência, Deisel Pra mim, eles são os piores Você é muito pior, mamãe! Não deixa a porta bater quando sair Pensando melhor, deixa! Eu derrumei meus feijões! Tá tudo bem, namorada Pra que o laser negro e o fulpe? Podemos perder a linha sozinhos! Um minuto depois Puxa, foi o oposto de perder a linha Precisamos de ajuda pra descabelar Relaxa, você precisa de um tempo pra noção fazer efeito Enquanto isso, quem a gente conhece que faz os outros descabelarem? Eu não fiz isso, eu nem tô aqui É todo produto da imaginação, não chama a polícia Relaxa Turner, eu não vim aqui pra punir você Tô aqui pra fazer um acordo com vantagem para nós Sério? Talvez eu esteja aqui, então Então acho que a gente tá aqui também E somos tendência de novo A gente tem mais visualizações do que um macaco montado de costas num porco Ai, eu adoro esse vídeo O macaco tem um chapéu tão engraçado Eu já tô me divertindo e eu ainda não tenho mais cabelo Turner, você sabe andar na linha tenue Entre a diversão e levar uma vida atrás das grades Eu preciso que nos ajude a sair daqui para a diversão Por esse quebra-cabeça de desapontamento e oportunidades perdidas Um problema, eu não ligo pra nenhum dos dois Fala aí, o que eu ganho com isso? Me ajudar será o seu trabalho de serviço comunitário que eu vou te dar nota B Se eu desse um A, o conselho ia saber que eu inventei isso Por falar em serviço comunitário Eu ainda não tive a chance de contar sobre o meu trabalho Na verdade eu fiz dois trabalhos Você vai ter três quando me levar ao hospital Acho que acabei de ter um ataque do coração Eu me voluntariei num abrigo de gatos e no segunda chance para os idosos Uma casa de ajuda para os idosos delinquentes Eles estavam em maus lençóis até eu chegar lá Eu não tô nem aí Tudo bem, por um B eu te ensino a se divertir Um sabe o que é divertido? Ser sempre verdadeiro Se livra da garota que eu te dou um B mais Bom, você é novo nesse lance Então a gente começa com uma coisa simples Dar uma festa Ai, eu já dei uma festa Não, uma festa não era minha, não Já tô vendo que eu vou ter que ralar por esse B Primeiro passo, pegar o telefone e convidar algumas pessoas A maioria tem meu número bloqueado, mas eu vou tentar Diretora Wexoplex Que tal uma festinha aqui em casa? Você vem, tá entendendo? Eu vou caçar você, sua danada Forma de olhos abertos Acho que ela vem Você vai dar uma festa pra você e pra namorada Então eu tenho os convidados perfeitos Ah, nada de cabelo Mas cheira frango a passarinho Já é alguma coisa Que barulho é esse? É a campainha da sua casa, senhor croque Tem convidados Ai, o que que eu faço? Me esconder? Convidados da festa Atende a porta Ah, essa festa vai dar tudo aqui Eu sou tão feliz que o abrigo de gatos e o segundo a chance para os idosos estavam livres Levá-los pra passear me dá ponto bônus no serviço comunitário Tudo bem, pessoal Lembrem-se Comvidados, não destruam os móveis E segunda chance para os idosos Não roubem os móveis Ai, isso parece um filme de zumbi com gatos É a melhor festa de todas em que eu estive Na verdade, essa foi a única festa em que eu estive A não ser uma vez quando eu me perdi na floresta e fizeram uma busca Mas estavam procurando outra pessoa Mamãe nunca nem ligou pra polícia Ela tava muito ocupada flertando com seu personal dele, o grande Psst, senhor croque, para com isso Principalmente em só... Até o doido, o grande Senhor croque, convida alguém pra dançar Aí, gatinha Que tal cuspir esse ratinho e balançar o esqueleto na pista de dança? Agora vem cabelo Agora eu deixo nas nuvens Uau, que loucura E não tô falando da festa Olha só o senhor do segundo a chance para os idosos brigando com o abajur Não tem motivo pra me desrespeitar, senhorita Eu só te convidei pra dançar Essa festa é um sucesso total no Fadescope Felizmente ninguém vai querer acabar com essa festa esquisita Penetra chegando Uh, tem cheiro de frango a passarinho e pessoas velhas Ou será minha colúnia? Miau, queridinho Está um luxo essa festa fantasia É assim que os gatos falam Não, não é É difícil superar esse tema Abrigo pra gatos e segunda chance pros idosos Olha pra mim Eu sou uma loba em velho de ovelha É por isso que estou montando uma ovelha Nós estamos virando virais O espaço é chato Olha como o Flips parece entediado Ele não tá entediado Ele é só um brinquedo bobo e tá desligado Esse é o Flips que eu amo É o Flips que eu amo Olha só essa festa no Fadescope Essa idosa acha que engana com essa cara de santa Mas é uma loba com pele de ovelha Ah, meu vestido tá subindo Um bandido disfarçado de ovelha Espertinho Não entendi Ele pegou uma figura de linguagem e tornou literal Espera um minuto É o Crocker Ele tem cabelo e tá dando uma festa sem a gente Ele tem uma vida secreta Ai, que horror Posso lidar com isso, mas o Flips está devastado Olha pra ele A gente pode deixar um comentário ruim no Fadescope Ou podemos aniquilar ele Sim, vamos fazer isso agora É isso que acontece nas festas quando você não se esconde Você mereceu aquele B, Turner Ah, eu vou precisar de uma garantia daquele B Sem voltas Mesmo se você estiver, vamos dizer, permanentemente desfigurado Esse cara festivo com uma gloriosa chuva vai dizer sim Desculpa pelo atraso de aniquilar todos vocês Nós éramos tão amigos como você não convida a gente pra sua festa Eu aguento a rejeição Mas o Flips vai precisar fazer terapia Perdão, assumo a responsabilidade por não ter convidado vocês Mas foi a culpa da minha mãe Tá me dando um branco Alguém sente o cheiro de feijão? Pessoal, dá um tempo pra ele Me acompanha, Ness Ele é um cara estranho, velho e corcunda, dançando com gatos E é o melhor dia da vida dele É sim E vocês podem me levar agora Porque nunca vai ficar melhor do que isso Puxa, essa historinha ficou tão triste Talvez em vez de destruir você, Denzel A gente possa participar da festa e arrasar Na pista de dança com nossa coreografia Jotem Meu cabelo cresce com bom humor Vamos dançar com o gang Eu me sinto livre Tô arrasando em cada bebê Cheiro de feijão Denzel Mamãe, você chegou mais cedo Sim, meus feijões desarmaram o agente duplo antes mesmo de abrir a panela E você me desobedeceu Me desculpas, mamãe Desculpa, eu precisava fazer isso há muito tempo Eu cansei de me esconder quando toca a campainha A não ser pra cantores Eles me assustam Ninguém é tão feliz Exceto os pintinhos Eles parecem tão felizes, né? Claro que pode ser uma farsa O que eu tô tentando dizer é que eu sou um garoto crescido E farei o que quiser É hora de festejar Vocês faziam a sala, querido Mas você dá certo Você é um garoto crescido agora Ai, eu tô realmente alegre em ver você tão feliz Sério? Não vai me obrigar a comer feijão, mamãe? Não Mas eu gostaria de uma última dança Hum, eu vou comer feijão Todos formando uma fila única pro ônibus Não quebrem o quadril Pós-Festa no Cruzeiro da Destruição Acho que me medi numa grande encrenca Quem se importa, eu tenho um pé Eu tô indo nessa Feijão Feijo Molho Atrasado Atenção, cidadãos de Jamesdale Hoje é o dia em que eu Chloe, Mahatma, Gandhi, Carol Burnett e Carmichael Vão quebrar o recorde internacional de presenças No colégio com perfeição absoluta Seja lá quem for, não vai me impedir de ir pra escola hoje Eu vou arrebentar essa rede com os dentes Ai, sou eu Queria encontrar você antes que saísse pra escola E percebi que a única maneira de conseguir isso Seria com uma rede Então eu vim pra dizer que não tem aula hoje E você acabou de mastigar uma rede de alta densidade de fibra de carbono Eu comeria até tijolo pra ir pra escola, Timmy Sabe disso? É, eu sei Mas você não recebeu a mensagem do Sr. Croc? Não Ontem foi a terça sem tecnologia na minha casa Desligamos os telefones Sentamos em círculo E passamos o nosso bastão da fala Puxa, vocês se superam nessa coisa de loucura dos Carmichael Mas então, a aula de hoje foi cancelada Por causa de um seminário de ensino bobo Outra coisa boba qualquer Olá, bobocas e pai dos bobocas A aula hoje foi cancelada por causa de um seminário de ensino bobo Outra coisa boba qualquer Sai do meu quarto, mãe Eu tô falando com os meus amigos Quem são? Ah, isso não é da sua conta Quer saber? Você que vai ter que lavar o seu cabelo hoje Essa mensagem será repetida Sem aula? Eu sempre vou à escola Até final da semana Ai, feriados Eu vou só pra encostar na tela Ai, Timmy Eu preciso vir à tela Eu sei o que vai te fazer esquecer a escola Cosmo, Wanda Boa, e tem uma resposta clara Que você não tá vendo Tacos Tudo bem, então os tacos não eram tão claros Mas tudo bem, você vai adorar Eu quero que venha comigo Para a inauguração do maior restaurante de tacos De todo o universo conhecido Cidade do Taco Eu não gosto de tacos Mas é uma ótima propaganda Ai as coisas vão ficar ainda mais espertíssimas Porque eles tão dando um taco grátis pra cada cliente E como você não gosta de tacos Eu fico com o seu Todos ganham E eu duas vezes Ah, tudo bem Eu acompanho você pro tal estabelecimento de tacos, Timmy Mas saiba que meu coração vai estar sempre na sala de aula Chloe Se quiser continuar aprendendo hoje Cosmo e eu podemos te fazer perguntas Questionário O que veio primeiro? Agarinha ou ovo? Acho que isso é uma questão filosófica Errou! Turma dispensada É hora de taco Aqui a Chantilbete é transmitindo ao vivo a grande inauguração da cidade do taco Estou aqui com o mascote da cidade do taco Paco, o palhaço da cidade do taco Sem diria Colocou molho na sua flor Um pouco de tempero na piada velha E notícia desvinculada Ai, vou tirar Como isso arde Cidade do taco Questionário Chloe O que eu vou pedir, minha colega? Eu não sei Errou! A resposta é o carro do Frank Sinatra Pede logo Eu só preciso ir pra escola Eu tô ficando doente Tudo bem, deixa eu ver o que eu quero Tem tantas opções de taco pra escolher O porco infartado A galinha empanada O que já veria Meu querido Vou querer o carro do Frank Sinatra Com guacamole e light Nossa, um cliente flutuante Pede logo Tenho que tocar a escola antes que o som se põe ou não vale nada O time Piuí, piuí Está chegando o trem da alegria Amigos Eu tenho dez amigos de madeira que são reais e totalmente animados E todos eles querem seus tacos grátis Não é isso, Larry Gritão? É isso mesmo, pai do time E você não está usando a gente só pra ganhar mais tacos grátis, não, meu caro? Fala mais baixo, Larry Uh, como é bom pra mim ter tantos amigos assim que gostam de taco O fazendeiro bem gosta do apimentado Irra, pessoal da cidade, a pimenta faz a boca da gente agir E tem também a Penélope, que adora tacos Mas ela não gosta de comer com as mãos Não é civilizado Eu uso garfo e faca como uma dama de verdade Que snob, não é? Não sei o que está acontecendo Mas, por favor, pede logo Preciso tocar na escola Você é esquisita Não é mesmo, Bob Astronauta? Houston, temos um problema Isso é clichê, Bob Astronauta Como é que você conseguiu entrar no programa espacial? Peraí O que foi isso? Eu posso estar ficando maluca Mas eu acho que ouviu o sinal do intervalo da escola É Você provavelmente está ficando maluca Porque não tem aula hoje, não é, Cosme? Uh, que taco grande, menino Notícia, gente Meu chapéu está sendo devorado por uma criatura mágica Ai, tem um cabelo nojento no meu taco Você vai ter que falar com meu advogado Uh, eu tenho um advogado bem aqui Não é mesmo, Cid Pinheiro? A gente se vê no tribunal Uh, não confie no Cid Pinheiro Ele é um criador de casos E, outra coisinha Se não tem aula hoje Não era pra ter mais crianças aqui? A maioria adora tacos Mas tem crianças A senhora de Boá trouxe toda a criançada de madeira Realmente eu trouxe sim, pai do time E você é tão bonitão Ah, você me dá arrepios Por favor, senhora de Boá Esse é um local de família Me desculpe Mas é que o meu marido se foi há tanto tempo lutando contra os Yankees Quer dizer, o time de beisebol, não é? Uau, tudo bem Voltando pro planeta Terra Onde estão as crianças? Quer dizer, as crianças de carne e osso Não sei do que você está falando, Chloe Tem um monte de crianças bem ali O que a gente está fazendo aqui Era pra gente estar no colégio Eu queria uns tacos Mas tem tantos bonecos na nossa frente na fila Hum, tem algo muito estranho Tacos de peixe Eu quero o meu taco grátis, por favor E o da minha amiga Porque eu odeio a taco e gosto de estudar demais Ai, eu estou com muita fome Qual fica pronto mais rápido? É, o porco enfartado e a galinha empanada Então vou querer o que em javeirinha Timmy, o que você está amando? Tem alguma coisa muito estranha aqui É claro Meu pai está jogando ligue os pontos Com um amigo fantoche de capacete espacial Olha, Bob Astronauta Fizemos um sombreiro Houston, nós temos um sombreiro Eu não estou falando do seu pai, Timmy Ele é sempre esquisito Mas se eu não conhecesse você Ia dizer que foi egoísta o bastante Pra mentir sobre a aula de hoje ter sido cancelada Só pra me arrastar até aqui e ganhar um taco extra Você está mudo Por que não fala nada? Os tacos estão prontos Me diz a verdade, Timmy Turner Ou você nunca mais verá esses tacos na vida Ai, fica calma, Chloe E fica longe dos meus tacos Olha que interessante Diz pra Chloe o que acabou de me contar, Oficial Mike Tem aula hoje Você é aqui matando aula, senhorita Eu podia esperar isso no Timmy Turner Ai Mas não quem é de você Chloe Mahatmagan e Carol Burnett Carmichael Ai, Timmy Você ouviu o que o Oficial Mike disse? Tem aula hoje Eu estava certa Você acabou com minha chance de conquistar o maior registro internacional de frequência perfeita De todos os tempos mentindo pra comer sacos Você é um tabo, traiçoeiro, trocador de verdades Isso foi cruel Mas você acertou Eu posso ir pra escola antes do último sinal e bater o recorde E quando eu chegar lá Eu vou denunciar que você está matando o aula Timmy Turner Prepare-se pra passar o resto do ano na detenção Ouvindo o senhor Crocker falar sobre sua jornada dos sonhos É, eu ainda ouço ele gritando Não Cosmo, Vanda, me levem pra escola Andem logo Escola Nada pode me impedir de tocar na escola agora Quer apostar? Cosmo, Vanda, deseja um gatinho preso na árvore Gatinho preso na árvore Menos aquilo Deseja uma pila de lixo Lixo Ai não Lixo Você tem uma mente maligna, Timmy Turner Lixo reciclável, reciclável Lixo reciclável, orgânico Ninguém ganha numa briga de desejos, Chloe Exceto eu Cosmo, Vanda Eu desejo que o Timmy seja um ogro e que não possa desfazer meu desejo Eu acho que você está perdendo, Timmy Desculpa o atraso, Sr. Crocker Foi tudo culpa do Timmy Ele me convenceu de que não tinha aula hoje pra ir até a Cidade do Taco só pra ganhar um taco extra Chora Ming, sua jornada do sonho se dê a ele uma vida inteira de detenção E o mais importante, porque eu fui enganada, mas cheguei à escola antes do final do dia Eu quebrei o recorde internacional da frequência escolar perfeita de todos os tempos Eu tô tocando a escola! Puxa, você deve ter se desdobrado muito Você podia ter tirado um dia de folga nesses anos Eu quase tive um por causa do Timmy O mais egoísta, horrível, ex-amigo de todo o universo conhecido e desconhecido, incluindo buracos negros Atenção, prepare-se para a coisa mais esquisita que você já me ouviu falar Tarnel, na verdade, é o bovinho Ai, que coisa difícil O quê? Parabéns, foi Parabéns por quebrar o recorde internacional de todos os tempos de frequência escolar Eu pessoalmente não vejo sentido, mas desperdice sua vida como quiser Traga o mal Timmy Demorou uma manhã inteira pra preparar uma festa surpresa E o Tarnel se voluntariou pra distrair você com a coisa do taco Eu falei que você era muito inteligente pra cair nessa, mas parece que eu errei Eu tô tão feliz e humilhada ao mesmo tempo Eu tô... feliz e humilhada Tenho que pedir desculpas ao Timmy Cadê ele? Tá bom! Ah, é um ogro pras montanhas! Isso é um pesadelo! Isso vai pra minha jornada dos sonhos! Cadê minha caneta? Ah! Ai, Timmy, eu sinto muito Eu nunca deveria ter dito que você preferiu os tacos à nossa amizade Mesmo que pra minha defesa isso fosse possível Desculpa a gente por enganar você, Chloe Peraí, a gente tava enganando ela? Quem quer bolo? Eu sei que estamos só dividindo um taco, senhora de Boá Mas isso é errado! Tem Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!